Ninguém sabe de onde eles vieram. Foram relatados contatos imediatos por toda a cidade. Ainda não há explicação para o que vimos ontem à noite no Central Park. Tudo o que sabemos é que é real e está acontecendo. Mas agora, eles chegaram. Não se deixe enganar pela carinha fofinha deles. São amigos. Isso mesmo, seu gigante pálido. Os Smurfs. Eu não quero interromper. Que ventinho é esse? Nada como uma brisa fresca na minha floresta encantada. Tenho vontade de vomitar com esse Smurfs. Este ano, nosso planeta... Onde nós estamos, Smurfs? ...estará cheio de Smurfs. Smurfs, a manga! Smurfs. Mas você está exagerando, não exagera. Os Smurfs, em 3D. Vamos fugir, Smurfs! Não! Essa distância é muito grande. Sai na frente! Não! Adeus, mundo azul! Breve nos cinemas. Disponível em 2D e 3D.